Agora a empresa destaque da dimensão percepção de preço. É mais um destaque que a gente traz aqui pra vocês. Quem será que venceu, hein? Quem será que leva esse destaque? Chamamos ao palco o representante da empresa... Ultrafarma! O representante da U. Olá, boa noite. Boa noite. É uma grande satisfação pra gente, pra eu como representante da Ultrafarma, representante do Sr. Cidinho Oliveira, participar novamente do Prêmio MESC. Ano passado a gente esteve aqui também. E é uma grande satisfação ver o nosso trabalho reconhecido pelos consumidores, e por todos vocês, como uma empresa que leva a saúde e bem-estar pro consumidor, com essa preocupação de oferecer sempre o menor preço que caiba no orçamento das pessoas, que as pessoas possam cuidar da saúde. E a Ultrafarma não se preocupa apenas com o preço, mas se preocupa também com a inovação. Foi a primeira farmácia online no Brasil, democratizando o acesso do medicamento, em lugares mais remotos do Brasil, onde o consumidor, às vezes, não tem acesso a uma loja física completa. Então, através do site da Ultrafarma, há mais de 15 anos, a gente leva saúde, bem-estar e preço baixo pra todo o brasileiro. E, além da Ultrafarma, o grupo Ultrafarma é composto também pelas farmácias Cidinho Oliveira, a linha de suplementos e vitaminas Cidinho Oliveira, as óticas Ultrafarma e a Ultrafarma Pet. Então, a gente tem uma preocupação de oferecer para o consumidor um ecossistema de saúde, bem-estar e baixo preço. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Registro também da fotografia, para que nós tenhamos o registro deste momento tão importante, recebendo mais um destaque no Prêmio MESC. Obrigado.